Opa! Vamos às últimas notícias do futebol. Aliás, tem muitas notícias. Federação Pernambucana de Futebol determinou que os clubes que são mandantes nas semifinais e, claro, nas finais do Campeonato Pernambucano vão poder escolher árbitro FIFA ou VAR. O Náutico já escolheu para as semifinais VAR. O esporte, árbitro FIFA. Você acha que é uma boa árbitro FIFA ou VAR? O jogador que foi mandado embora pelo Galo voltou para o Santa Cruz. E a gente vai falar sobre isso. O técnico Wely dos Anjos não gostou do time, deu uma chamada na equipe. E olha, vai ter mudança sim pelo jogo do Náutico no próximo domingo, já nas semifinais do Campeonato Pernambucano de Futebol. Detalhe, nessa quarta-feira tem jogo pelas quartas de final. O Santa Cruz enfrenta o Afogados numa ruda. Jogo muito difícil, torcedor. Jogo realmente com prognóstico para a gente ver como é que esse Afogados joga fora de casa. E outro jogo difícil, que está difícil a gente dar palpite, é o Salgueiro, que vem de derrota, sem o técnico Daniel Neres, sem o principal jogador Ciel, e enfrenta o Vera Cruz, que foi a surpresa do Campeonato Pernambucano de Futebol. Enfim, no esporte, a grande novidade pode ser Júnior Tavares arrumou o lugar no meio-campo, é titular do time. E Everaldo, jogador que entrou muito agudo, pode ganhar a condição de titular no lugar do Toró? E o Thiago Neves, vai ter vaga nesse meio-campo? Já viu que a gente tem muito assunto para conversar aqui no nosso canal. É, galera, se liga então! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal youtube.com.br, Roberto, a nossa BTV. Já chega, já dá o like aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o seu comentário aqui embaixo, a sua opinião é muito, mas muito importante mesmo. Aliás, repercute muito quando você faz o seu comentário, dá a sua opinião e as pessoas e a gente aqui do canal também acompanha. Então, muito importante, participe aqui do nosso canal. Faça parte também do clube de membros, galera. Você pode ser o torcedor fiel, torcedor raiz, torcedor mais apaixonado. Quantinha pequenininha, tá? Irrisório o valor e você faz parte do nosso clube de membros aqui, tá certo? Faça parte mesmo, seja um membro do canal. Valeu, galera! Vamos começar pela equipe do Santa Cruz, que joga nessa quarta-feira contra o Afogados, pelo Campeonato Pernambucano. Já aconteceu o jogo diante do Afogados ainda pela primeira fase, 0x0. E agora, o jogo de igual para igual, se acontecer um 0x0, a decisão é por pênaltis. Enfim, o Santa Cruz com mudanças ou com a mesma formação? Nessa terça-feira, o técnico Bolívar vai ver essa formação. Eu lembrei e quase falei o nome do retrô aqui, porque o Santa Cruz venceu o retrô sob o comando do Roberto de Jesus. E o Bolívar, muito inteligente, de forma humilde, manteve o mesmo time. No segundo tempo, fez muitas alterações no jogo lá no Vianão, no sertão Pernambucano. E agora, ele tem mais opções para esse jogo da quarta-feira. A propósito, um jogador que eu elogiei aqui no canal, vocês podem ver há alguns vídeos, o Cal, que tinha sido mandado embora pelo Galo, Alexandre Galo. O Alexandre Galo fez um tumulto, fez uma bagunça no Santa Cruz, mandou muita gente embora que tenha qualidade. Enfim, fez uma loucura. E agora as pessoas estão consertando os erros do Galo. Porque o Cal é um bom jogador. Ele tinha jogado, inclusive, com o Bolívar no Vila Nova. Então, ele está de volta ao Santa Cruz, ficou treinando aqui em Recife e tem qualidade. Acho que é um bom jogador, entrou em algumas partidas e deu conta do recado. Então, o Cal está voltando. Mais uma outra opção para o técnico Bolívar, que vai observar, obviamente, qual a melhor condição do time. Se ele vai colocar o Digão na lateral direita, que já estreou. Ele pode botar o Bustamante na frente, que também estreou. Pipico não vive uma boa fase, mas é assim. O artilheiro, às vezes, passa uma seca, depois começa a fazer gol de novo. Enfim, não sei a condição do time do Santa de meio campo. Se vai continuar utilizando o próprio meio campo com o Augusto César, aliás, com o Moely Carlos, Augusto César Derley e o Chiquinho. São opções que o técnico Bolívar tem na formação do time do Santa. A verdade é que o Santa chamou para Recife, trouxe para o Arruda a decisão. Então, está na casa do Santa Cruz para decidir para passar para a semifinal e pegar o Náutico no próximo domingo. Vai ser um jogão esse contra o Afogados. Até porque o Afogados, vocês lembram, empatou com o Náutico fora de casa em 2x2. Foi a equipe que reagiu, fez um jogo interessante diante do Timbu. E é uma equipe diferente, jogando em casa, onde foi, inclusive, melhor do que o time do Santa. O Santa teve, eu acho que, mais chances do que o time do Santa, porque vai jogar no Arruda e aí a gente não sabe se vai ser uma equipe reativa. Acho que o Sérgio China vai esperar muito o time do Santa. Não vai marcar com linhas altas, vai baixar suas linhas. Vai esperar que o Santa Cruz comece o jogo criando para poder jogar nos erros do Santa. Enfim, tudo isso pode acontecer nesse jogo da próxima quarta-feira, 9 da noite, no estádio do Arruda, entre Santa Cruz e Afogados. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No A ou na Terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros, desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. O esporte decidiu, a federação pediu para o esporte decidir. Se quer na semifinal, na chamada do próprio esporte, jogo na Ilha do Retiro, árbitro FIFA ou vá. O esporte optou por árbitro FIFA. Enfim, a federação deixou muito a cavalheira os clubes para decidir. Não pode ser os dois porque não tem árbitro suficiente segundo a federação. Então, o jogo do próximo final de semana, acho que o jogo do esporte vai ser no sábado. Esperando o vencedor de Salgueiro, o Veracruz, já na semifinal do campeonato. E aí tem algumas incógnitas em relação ao time do esporte. Primeiro, o time cresceu de produção. O Neyuto foi muito bem no jogo. O Júnior Tavares, acho que ganhou a condição ali no meio-campo de titular. Essa é a minha opinião. E acho que o Everaldo também vai brigar, mas acho que vai ser titular desse time do esporte no lugar do Toró. O Toró não atravessa uma boa fase, não está rendendo. O contrário do Neyuto, que está começando a render. Então, o técnico Humberto Lose, que tem uma proposta de jogo no futebol posicional, torcedor. Eu sempre explico o que é um futebol posicional e um futebol funcional. Futebol posicional, você posiciona o seu time, deixa o outro time com a bola à vontade. O time pode ter 70%, 80% de posse de bola, mas ele não entra. Ele é travado ali. E tem uma transição muito rápida. Quando essa bola é tomada, já há um esquema para fulano passar pela direita, fulano para a esquerda. Os dois alas passam. Quer dizer, a velocidade do time é mortal. É fatal. É um time cirúrgico. Então, esse é um... Aliás, essa é uma das características do técnico Humberto Lousa. E ele já está fazendo isso no esporte. Há poucos, você já nota isso. Então, acho que o Júnior Tavares vai ser titular. O Thiago Neves, eu acho que vai brigar, mas é titular pelo nome. Porém, na minha observação, o Thiago Neves vai fazer a função de meia e ele vai tirar o Thiago Lopes. Uma opinião minha. E deixa o Júnior Tavares, que foi muito bem. Aliás, encontrou o espaço ali que estava faltando naquele meio campo ao lado do Marcão. O esporte deve manter o Mikael no ataque, sem sobra de dúvidas. É um jogador hoje que está muito melhor que o Trelles. Mas a gente vai ver isso no jogo do fim de semana. Envolvendo o esporte ou Salgueiro ou Veracruz pelas semifinais do Campeonato Pernambucano de Futebol. Bom, a verdade, torcedor, é que o esporte teve uma evolução, cresceu de produção e começou a ganhar confiança. 3 a 0 no clássico, amassou o Náutico, tirou a invencibilidade do Náutico. Isso dá muita moral para a equipe, para o técnico, para os jogadores mesmo, começarem a acreditar mais. E isso a gente vem notando na equipe do esporte. Então, vamos ter árbitro FIFA no jogo do esporte para as semifinais do Campeonato Pernambucano. Aliás, só é uma partida, né? A semifinal só é uma partida, o jogo é na Ilha do Retiro. Então, vamos ter árbitro FIFA, pelo menos é isso que o esporte definiu junto à Federação Pernambucana de Futebol. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Deixa eu começar falando do Náutico aqui e da contratação do goleiro Anderson, que estava bem adiantado, mas o Atlético Paranaense não vai liberar o jogador, tá? E o Náutico vai ter que ir atrás de outro goleiro, porque o Alex Salves não passa essa segurança toda. Não passa. O Náutico vai ter que mudar suas características. Obviamente, está esperando o adversário, que pode ser o Santa Cruz ou o Afogados. A semifinal, o Náutico vai querer árbitro de vídeo. Então, vamos ter árbitro pernambucano no jogo do Náutico com árbitro de vídeo lá no Rio de Janeiro. Então, essa é a determinação da Federação. Aliás, colocou para os clubes decidirem. E o Náutico decidiu, então, o VAR com o árbitro pernambucano. Então, vamos para o fim de semana. Mudanças no time. Volta, sem sombra de dúvidas, o Houdin, que foi uma ausência sentida. O Djavan e o Vinicius. Não sei se ele volta com o Camutanga, mas ele vai ter que reforçar um pouco o sistema de marcação, porque o Náutico tem uma zaga muito pesada. E, olha, eu não sei, mas eu acho que o L deveria pensar no Jefferson no lugar do Alex Salves. Eu acho que ele deveria pensar. Hoje, o Jefferson me parece que é um jogador mais seguro do que o Alex Salves. Alex Salves parece que chutou ou entra. É um negócio sério. Então, veja a situação desse momento do Náutico. Vinha bem na competição, liderando, disparado. E, de repente, empatou com um afogado, tomou dois gols, tomou três do esporte. Hoje, das seis equipes classificadas, o Náutico é a segunda pior defesa. Então, tem que arrumar. Tem que ver alguma coisa. Acho que o Hélio precisa definir essa condição, realmente, do time do Náutico no Campeonato Pernambucano. E, já pensando, também, na Série B do Brasileirão. Porque, até lá, realmente, a gente vai ver uma formação ideal para o Náutico, mas que uma competição difícil. E o Náutico tem que saber que vai enfrentar adversários como Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Goiás. Equipes que caíram e que, realmente, hoje vão disputar, no nível alto, essa Série B do Campeonato Brasileiro da Série da Segunda Divisão. Então, vamos torcer pelo Náutico, realmente, conseguir montar um equino. Que, também, torcedor, não adianta dizer que tudo que foi feito durante a competição tem que jogar fora. Não. Precisa ser observado. Precisa ser, pelo menos, planejado pelo técnico Hélio dos Anjos e a diretoria. Ver os pontos sortes, os pontos fracos. O que é que precisa e o que é que dá para melhorar. E dá para melhorar, sim, senhor, porque tem jogadores de talento no Clube Náutico Aparejo. Acho que não é um bicho de sete cabeças, não. E, agora, sim, vale. No próximo final de semana, domingo, vai valer. Se for o Santa Cruz ou se for o Afogados, aí é briga, realmente, para ir para a final do Campeonato Estadual de Futebol. Não esquece, hein, o like aqui, o joinha, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe a sua opinião, escreva aqui embaixo o que você pensa e concorda comigo, se não concorda. Mas participe aqui do canal, youtube.com.br. Fica lá, paz, que é com Deus. Grande abraço.